Vai aquecendo vai novinha, ralando com a novinha Descendo então vai novinha, é pole de busquinha Vai aquecendo vai novinha, ralando vai novinha Descendo então vai novinha, é pole de busquinha Vai aquecendo vai novinha, ralando vai novinha Descendo então vai novinha, é pole de busquinha Hoje tu vai sentar gostoso até você não querer mais Hoje tu vai sentar gostoso até você não querer mais Seta, ceta, ceta, ceta pros vagabundo mais 1º grau da quebrada E aquecendo vai na vinha calando vai na vinha descendo tão vai na vinha Evola e tem busqui E aquecendo vai na vinha calando vai na vinha descendo tão vai na vinha Mas esse é o barquinho, termino, modelo, é só pedrada Vai aquecendo, vai novinha Ralando com a novinha Descendo, então vai novinha É bole de busquinha Vai aquecendo, vai novinha Ralando, vai novinha Descendo, então vai novinha É bole de busquinha Vai aquecendo, vai novinha Ralando, vai novinha Descendo, então vai novinha É bole de busquinha Hoje tu vai sentar gostoso até você não querer mais Seta, 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 seta Pros vagabundo mais mil grau da quebrada Seta, 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 seta Pros vagabundo mais mil grau da quebrada Vai aquecendo, vai novinha Ralando, vai novinha Descendo, então vai novinha É bole de busquinha Vai aquecendo, vai novinha Ralando, vai novinha Descendo, então vai novinha É bole de busquinha Mas esse é o barquinho, termino, modelo, é só pedrada Do people Ha, 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 ha E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.